Eu acho que já pouca coisa me assusta nesta vida, já fiz tanta coisa que já entrei em tantos desafios e quando eu entro é porque acredito e quando acredito faço uma entrega total. Portanto, não me assustou minimamente, é enriquecedor, aprende-se, conhecem-se pessoas diferentes, há troca de ideias, é muito bom, eu gosto de fazer esse tipo de coisas. Foi um desafio porque fazer ambientes em que o grande protagonista vai ser a cerâmica não é uma zona confortável para um decorador habitualmente. Há situações em que isso fica irreverente e resulta muitíssimo bem e pode ser uma solução fantástica mesmo. Mas criar ambientes que sejam cozy e que de facto vamos ter cerâmica, a grande estrela vai ser sempre a cerâmica, foi um desafio. A noção de que era necessário pensar num espaço com os materiais cerâmicos em larga escala e isso é uma coisa que um decorador não está habituado. Está habituado a usar numa parede, na lareira, numa cozinha, num momento importante a marcar uma área, uma determinada zona e nunca em larga escala a forrar toda uma cabeceira de cama como se fosse um papel de parede. Esse foi o grande desafio, mas ao mesmo tempo também foi algo que nos tira da nossa zona de conforto, foi a maior dificuldade talvez. Isto foi um desafio do princípio ao fim porque na verdade não é uma coisa que se faça habitualmente e eu acho que é um projeto de marca, é um projeto que vai ficar naturalmente no meu portfólio como um dos projetos mais escritos de todos. A nossa capacidade criativa de começar a conjugar materiais e de perder o medo da cerâmica é muito mais elástica depois deste exercício. Portanto, eu acho que foi uma experiência muito positiva e muito valorizada mesmo a nível pessoal no meu trabalho no dia a dia. Eu achei que era um grande desafio fazer o projeto para o showroom da Love Tiles porque apesar de conhecer as coleções e conhecer o conceito da marca, nós queremos sempre fazer o conceito da marca, nós queremos sempre fazer mais e melhor e ousado e surpreendente. E a minha grande preocupação e o que senti como um desafio mesmo muito ambicioso foi como conseguir criar um espaço intemporal, elegante e confortável, que eu normalmente preocupo-me que os meus projetos resultem, os ambientes resultem confortáveis, como é que vamos fazer isso tendo como elemento principal e ao qual temos que dar o maior destaque materiais cerâmicos. Portanto, confesso que me deixou um bocadinho preocupada se iria conseguir de facto estar à altura desse desafio. Para mim, o showroom também é uma altura ótima para nós fazermos alguns laboratórios de experiências, experimentarmos uma coisa que se calhar no dia a dia não podemos fazer e, para mim, fazer o clique também dos meus colegas e dos clientes e de tudo. Por que não? Por que não também fazer uma coisa assim e por que não utilizar o cerâmico de outra forma? E eu acho que acima de tudo esse objetivo foi amplamente conseguido e deixou um bocadinho a pensar toda a gente. Eu acho que as maiores dificuldades neste espaço foi vencer as barreiras arquitetónicas, os tetos, os pilares existentes e conseguir dar a volta àquele espaço, dando-lhe um contexto de uma sala, um quarto, um corredor. Mas foi ambicioso. Eu acho que este projeto, para qualquer profissional, é ambicioso, de superação a nós próprias. Claro que ficamos sempre todas, ficamos nervosos e não há profissional que eu acho que não fique. Hoje em dia é completamente difícil fazer só arquitetura sem pensar como é que as pessoas mais tarde vão utilizar os espaços. Porque ao fazermos arquitetura pensamos já na localização da iluminação, na forma como ela é distribuída, onde é que fará sentido futuramente. Portanto, nós queríamos, com este projeto, sair um bocadinho do óbvio e não que o material servisse só para revestimentos, pavimentos e acabamentos e que a decoração fosse algo que fosse colocada como um plasso, mas sim que o material que à partida é mais usado para a arquitetura fosse utilizado também na própria decoração. Os materiais que foram lançados este ano ditaram o conceito completamente. Sim, foi. Porque há novos materiais que estão realmente agora a ser lançados, outros noutras cores e nós olhámos para os materiais e, como a Paula disse, e bem, ditaram logo o conceito daquilo que iríamos apresentar. O Splash Green, a linha Splash Green e o Cream ditaram automaticamente uma casa de praia. Enquanto o Orange e os Metallic ditaram uma casa de campo. Portanto, à partida não tivemos dúvidas nenhumas, surgiu naturalmente. O Splash Green O Report орот Obrigado.